Nós que vivemos a ditadura, nós que vivemos a censura, a repressão, a tortura, o medo, a insegurança, sabemos o quanto é importante historicamente a democracia, o direito de votar e ser eleito, o voto universal, secreto, direto, a separação dos poderes, a liberdade de imprensa, rádio, televisão, a liberdade de opinião, de circulação, de associação, são esses valores que permitem a gente construir uma sociedade mais civilizada e melhor. É na democracia que o Brasil permitiu eleger o presidente Lula, uma liderança operária, uma liderança que vem da luta popular, que vem da luta sindical e que hoje é, por tantos e por muitas pesquisas, o presidente mais popular de todo o cenário internacional. O presidente tem 70%, 80% de apoio do povo brasileiro, que manteve a estabilidade econômica, que retomou o crescimento, saíram os dados agora, essa semana, dos Estados Unidos, 21º mês de recessão nos Estados Unidos, nesse segundo trimestre de 2009, uma queda de 0,7% do produto interno bruto e o Brasil já teve uma recessão muito curta de seis meses, foi um dos últimos países a entrar na crise e um dos primeiros a sair, saindo bem, com uma grande perspectiva de futuro. Nós temos os dados da distribuição de renda, 17 milhões de pessoas saíram da pobreza, 15 milhões de brasileiros ascenderam a uma situação de setores médios. A distribuição de renda é a mais intensa da história documentada no Brasil pelo IBGE nos últimos cinco anos e isso se fez na democracia, na crítica, às vezes para provar uma matéria aqui é difícil, os embates são duros, mas é na democracia que se corrige os erros. A imprensa livre critica o governo, não houve um único ato autoritário desse governo contra a empresa brasileira, contra toda a imprensa, rádio, televisão, jornais, durante sete anos de governo. Ontem eu participei da 39ª Assembleia de Rádio e Televisão Internacional, representante de todos os 25 países da América, da Europa, e o presidente Lula foi homenageado num continente em que a censura, em que o fechamento de rádio e televisões está acontecendo em vários países. O Brasil é um exemplo de democracia. Foi homenageado ontem por todas as emissoras de rádio e televisão, pela Aberti e por todos os seus associados internacionais, exatamente por essa postura de compromisso com a democracia e com a liberdade de expressão.